Oi amores, tudo certo? Vou ter com mais uma resenha capilar e como vocês podem ler aqui no título do vídeo Hoje eu vim com um vídeo comparativo, com uma resenha comparativa Já faz muito tempo que eu não gravo esse tipo de resenha pra vocês E eu sei que vocês amam, vocês me pedem muito A demora é eu postar um vídeo, uma resenha de um produto que já tem vários no mercado de outras marcas E vocês ficam me perguntando, Dani, qual é o melhor? Esse, aquele, esse, aquele, esse, aquele Porque o mercado de cosméticos nacional é isso, né? Uma marca lança o produto, todos lançam, igual, só muda uma coisinha ou outra, né? Mas é isso, vamos lá Então amores, eu vim falar desses produtos aqui que são bem parecidos Que é o Amigo do Milho da Salon Line A máscara Alizena da Muriel e a Maisena Capilar da Glatem Vou fazer aqui uma resenha comparativa explicando qual é que funcionou melhor pra mim, qual é que eu gosto mais Toda gente, a galinha agora tá ali cantando, cantarolando Ela quer aparecer quando o Neogal é a galinha, mas relevem essa galinha cantora Todos esses produtos, já tem resenha aqui no canal, eu vou deixar linkado no cart e no box de informações Gente, meu cabelo tá bem engomadinho, tá? Porque eu fiz o Babyliss, eu não quero soltar Não quis soltar, porque eu vou sair mais tarde, então eu vou ficar assim com o cabelo bem engomadinho mesmo Releve aqui a vida real, eu vou sair mais tarde Então eu gosto de deixar ele soltar natural, porque mais tarde ele vai estar com as ondas bem fraco Todos os produtos, eles contém o amido de milho, então eles são inspirados na Maisena mesmo A boa e véia Maisena tradicional, a evéia de guerra E vou começar falando sobre o amido de milho da Salon Line Esse produto aqui, diferente dos outros, ele não é uma hidratação específica Nossa, uma hidratação que você vai pegar, vai aplicar no seu cabelo E vai ter aquele efeito hidratante com redução de volume Que a proposta dessas máscaras voltadas, inspiradas na Maisena É de deixar o cabelo hidratado e com a redução de volume Por conta da tão famosa receitinha caseira de alisamento natural com leite e Maisena Então o amigo de milho, ele já não tem essa proposta de ser uma máscara Que vai alisar, reduzir volume ou hidratar A proposta dele é de turbinar a sua máscara convencional Se você tem uma máscara aí e acha que essa máscara é mais ou menos E você quer turbinar a máscara, quer bombar, quer deixar a máscara frá Então você utiliza esse sachezinho aqui É uma caixinha bonitinha, inspirada na Maisena Que vem com o folhetinho explicativo e vem com quatro sachês Dois eu já utilizei e tem dois aqui ainda E a proposta dele é fazer uma turbinagem Não sei se essa palavra existe É turbinar a sua máscara de hidratação É nisso que eu senti que a marca pecou Por quê? Se isso fosse apenas uma máscara hidratante Que fosse deixar o cabelo hidratado, cheirosinho, brilhosinho Beleza, ele deixa Mas eu não sinto esse efeito, sabe? Pra mim ele não cumpre essa proposta de turbinar De fazer um diferencial no tratamento capilar Nesse quesito, pra mim, eu não senti sa e se vrar Eu não senti que ela turbina Eu não senti potência nenhuma Deveria ser, na verdade, uma máscara hidratante Acho que se eles criassem uma máscara Feito as outras com a proposta de hidratar Seu cabelo brilhoso, macio Ou até reduzir volume, reduzir frizz Seria bem bacana, seria melhor De que eles tentarem fazer esse marketing de Ah, vai bombar Vai frar, tá? E eu não vejo, gente, tá? Se você sente, se você usa, bacana Ótimo E eu tô falando da minha experiência pessoal com o produto O produto não é ruim Porém, pra proposta De ser uma bomba De ser um tratamento aqui Que vai turbinar incrivelmente Não sei o que, mas lá, mas lá Misturinha, nananã Isso aí eu não senti tanto, tá? Portanto, não é um produto ruim, péssimo Mas é um produto que eu comprei de novo Não é um produto que eu indico Agora eu vou passar pra Agora eu vou passar pra máscara A Lisena da Muriel Que é uma máscara muito, muito bacana Ela também possui amido de milho Amigo Ela também possui amido de milho em sua fórmula E possui outras coisas mais É uma máscara que tem um pH bem selante Bem ácido Tem um pH 3 Isso é muito, muito bacana A Lisena da Muriel Ela tem a proposta de selar o cabelo Deixar o cabelo com uma redução de volume DNA é uma química? Não É uma máscara de tratamento Que é aliado à linha Ela tem uma linha completa, tá? Essa aqui não tem linha completa É só isso Essa aqui tem uma linha que vai de shampoo Até finalizador E a Maisena da Glatens Tá vindo aí com outros produtos da família A família tá aumentando E o nome vai ser alterado Não vai ser mais Maisena A marca vai alterar o nome Para amido de milho Então vai alterar também Tô vendo a novidade aí da marca Glatens Então voltando pra Lisena E o bacana E o bacana é que ela possui outros ativos muito legais Em sua fórmula Ela possui um composto de aminoácidos Depantenol em sua fórmula Ácido lágico e glicólico em sua fórmula O cheiro dela assim é bem suave Muito, muito suave mesmo Mas é um cheiro gostoso Porém bem suave E assim meu cabelo fica muito brilhoso Muito brilhoso mesmo com essa máscara E fica bem seladinho realmente E uma máscara assim que super vale a pena É uma máscara que tem um valor acessível Nem toda perfumaria tem ainda A Lisena da Muriel Pelo menos aqui na minha cidade de Recife Eu não encontro tão fácil Mas em algumas cidades vocês encontram Relevem os galos brigando com a galinha ali Brigando, brigando Sei lá como ela está aí Mas enfim Voltando E é um produto assim que eu gosto bastante E aí Dani Qual você gostou mais? O Amigo de Milho Eu não curti A Lisena eu curti bastante Mas entre a Lisena e a Maisena da Glatens Eu ainda prefiro a Maisena Capila da Glatens Por quê? Eu sinto que ela deixa o meu cabelo muito, muito bacana Essa aqui tem um PH3 Essa aqui tem um PH5 Então essa aqui ela é mais acidificante que esta Porém eu sinto que o efeito de tratamento Da Maisena Capila da Glatens Ela é mais prolongado, sabe? Na outra lavagem eu ainda sinto que O cabelo está com aquele efeito da hidratação dela Ela possui como principais ativos A vitamina A Germa de trigo Óleos essenciais E o amido de milho O que eu não gosto dessa máscara É apenas o tempo de ação Que é um tempo longo Ela é uma máscara que não possui Petrolat em sua fórmula O estilo dela é melhor em relação Às outras duas O cheiro dessa aqui é bem melhor O cheiro é muito gostoso Ah gente, me lembram, sabe? É um cheirinho de infância Eu não sei Ah, é um cheiro muito, muito bom E esse cheiro fica no cabelo Esse cheiro fixa mais no cabelo Ela tem uma textura Ela tem uma textura muito, muito boa Essa máscara Ela tem uma textura muito gostosa Todas as pessoas que eu utilizei Esse produto assim Amaram Amaram, amaram E a marca indica você Fazer a aplicação no cabelo seco Você lava o cabelo seco E aplica o produto Sendo que eu não sinto a necessidade Eu fiz o teste Aplicando no cabelo seco Eu fiz o teste Aplicando no cabelo molhado E sinceramente Não vi diferença alguma Eu gostei mais da máscara da Glatten Foi a que eu curti mais Assim, pro meu cabelo Se você gostou mais das outras Deixa aqui nos comentários Qual foi a sua experiência com o produto É muito, muito bacana Quando vocês compartilham Como foi Que foi o efeito do produto Se foi legal Se não foi Se foi mais ou menos Compartilha aqui nos comentários Então é isso, amores Espero que vocês tenham gostado No cart E no box de informações Tem resenha desses produtos Cada um com uma resenha específica Com detalhes Com aplicação Então qualquer dúvida Em relação aos produtos Assistam a esses vídeos Que tem bastante informação Tá chegando aí agora Não perde tempo Se inscreve aqui no canal Porque esse canal Ele é muito bacana E será um prazer enorme Ter você aqui pertinho de mim Fazendo parte da família Diamond Quer ficar mais pertinho de mim Quer me seguir Meio que em tempo real Então me segue no meu Instagram Arroba Denison Diamond Se inscreve Compartilha esse vídeo Com seus amigos e amigas Em seu Facebook Pro seu Instagram E seu Twitter Em todas as suas redes sociais Eu ficaria extremamente agradecido E amores Eu vou ficando por aqui Um beijo no coração de todos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo